Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, Thiago aqui, corredor. Hoje vou apresentar para vocês essa casa aqui, que está disponível para compra, dois dormitórios com suíte, fica aqui na Rua dos Mecânicos, aqui no bairro Parque Novo Horizonte, Zona Leste aqui da cidade de São José dos Campos, imóvel, uma rua bem tranquila, bem próximo aqui a igreja, a praça aqui do bairro, tem escola, na parte de baixo ali é a avenida aqui principal do bairro, em fácil acesso a ônibus, vários comércios, escola, feira de domingo na parte de cima aqui, imóvel que está todo documentado, documentação regular, escriturado, quitado, aceita financiamento bancário, aqui é terreno de 5m por 25m, então aqui a gente cabe duas vagas de garagem, coberto, bem alto aqui o espaço, aqui ficou meio rampadinho, então apesar da casa ser alta, só tem ali dois degraus, para poder pegar o nível da casa toda, a casa é terra. Aqui a vista da garagem, portão com grade, fechadinho ali na parte de cima, está com a pintura nova aqui, a pintura textura, a pintura protege bem, aqui a gente tem piso, piso cerâmico, umas plantas aqui, olha que legal, ficou bem agradável o ambiente. Esse imóvel está disponível, como eu falei, para compra, então aqui dois degraus, dois degraus bem suaves, bem tranquilos, o imóvel está disponível para compra, aceita financiamento bancário, aqui a porta de ferro, que a gente tem acesso à sala, vocês podem observar que a sala encostou aqui no muro, tem uma sala bem ampla, são dois quartos, tem uma suíte ali no fundo, e como se fosse uma suíte aqui na frente, que pode ser, o banheiro pode ser como banheiro social, que tem a porta ali para poder isolar lá o quarto, ou se fechar a primeira porta já vira suíte. banheiro espaçoso, azulejado até o teto, tem uma dourinha decorativa de gesso, aqui o quarto, o quarto também tem um tamanho bem legal, guarda-roupa grande ali, com seis portas, ainda tem espaço aqui, pode observar que aqui fica a vista da janela, fica bem alta, bem legal, aqui mais uma lista aqui do quarto, Parque Novo Horizonte, um bairro bem consolidado, bem tradicional, aqui da Zona Leste, antigamente tinha uma festa aqui tradicional, não cheguei a frequentar, a vir, mas que tinha macarronada, né, quem aí lembra, quem já veio na macarronada aqui do Parque Novo Horizonte, nem sei exatamente qual que era o porquê da festa, mas eu sei que tinha uma festa bem famosa, quem que lembra aí, deixei no comentário para mim como que era o nome da festa, qual que era o motivo pelo qual eu tinha a festa. Voltamos aqui para a sala novamente, a gente está com uma textura ali bem escura, né, aqui também tem uma textura mais escura, talvez deixar, né, quem quiser comprar e tiver a intenção de trocar, fica até um ambiente mais claro. Aqui a porta bem larga, né, dividindo aqui a sala da cozinha, o portal aqui de madeira, bem bonito. A cozinha, ela é toda azulejada até o teto. E olha o tamanho dessa cozinha, praticamente copa e cozinha, né, mesa ali de seis lugares, aqui a cozinha com a bancada, com o gabinete na parte de baixo. Tem moldura de gesso decorativa em tudo, porta bem grande de abrir aqui duas folhas. Aqui tem bastante espaço aí para armário, esse armário é modular, né, ficou bem legal, encaixou bem aqui. Mesa para seis lugares, bem confortável. Não é comum, né, casa meio lote, ter espaço para uma mesa grande assim, e ficar bom, né, ficar bem legal o espaço ainda. E aqui a gente tem a suíte, aqui a suíte mesmo, que essa porta é só do lado de cá, mas é o mesmo formato lá da frente, só que esse quarto é um pouco maior. Tem o primeiro banheiro, banheiro mais ou menos o mesmo padrão lá da frente, azulejo até o teto, e aqui é um quarto bem grandão. Cama de casal e a cama de solteiro, e ainda tem um guarda-roupa ali grande, mas um guarda-roupa pequeno lá do lado. Bastante confortável o espaço aqui. A casa está muito bonita, impecável, pintura nova, super bem conservada. Os proprietários moram aqui há bastante tempo, mais de 20 anos. Foram os primeiros donos, né, o único proprietário. Agora a família, os filhos cresceram, eles querem ir para uma casa maior, de três dormitórios, por isso a intenção aí agora de desfazer do imóvel. Demoro aqui há muito tempo, gosto bastante do bairro, mas vão ter que fazer um upgrade aí para o imóvel um pouco maior. Aqui a gente tem os fundos, a lavanderia, ali a parte do tanque, né, que tem a escada, que é para poder acessar lá debaixo do telhado. Tem a portinha ali em cima, a portinhola. Ali em cima da porta da cozinha tem mais um todo. Tem aqui os varal, na lateral. Aqui também tem um ponto para ducha, textura, todas as paredes com textura, tanto do muro quanto aqui da casa, né. Tudo com piso frio, com calha, embutido. Aqui telhado, madeiramento aparente, com calha. Tem aqui também um todo, proteger aqui da chuva. Tem um bom espaço. O terreno é 5 por 25, 125 metros, mas tem um bom espaço aqui. Aqui é o tanque, a lavanderia, remontado. Casa super conservada, pessoal. Bem legal. Então é isso, mais um excelente imóvel, exclusivo, impede imóveis. Documentação 100% regular, aceita financiamento. voltando aqui, dando mais uma passada aqui na sala. Dois sofás grandes, né. Bem legal aqui o espaço, aqui a vista. A gente tem que sair, não é o contrário, a gente fez o caminho oposto. Então é isso, pessoal. Se você gostou, entre em contato conosco, né, seu Thiago, impede imóveis. Você, corretor, que está vendo esse vídeo, tiver algum cliente interessado, é só nos contactar, nós fazemos parceria, o importante é resolver a vida do cliente, realizar o sonho. Então, qualquer novidade, qualquer interesse, não hesite em contatar. Se você precisa adquirir um imóvel através de financiamento bancário, a gente consegue também fazer a assessoria para você, fazer a simulação, ver valor de entrada, valor de parcela, resolver toda essa parte burocrática também. Se você é aqui da Zona Leste, tem algum imóvel e quer vender, e quer ver ele anunciado aqui conosco, é só nos contactar, nós temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.